Fala aí vascaíno, fala aí vascaína, hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião a respeito de alguns fatos, de alguns acontecimentos que vem acontecendo aí no Vasco essa semana, não chega a ser um giro de notícia, até porque é mais uma ideia, uma opinião minha, pessoal, eu tenho visto muito aí nas redes sociais, aí na internet o que está acontecendo, parece que o Adriano Nendes, o VP de Finanças do Vasco, da atual gestão, procurou o Levenciano para poder estar conhecendo o Projetos Humanos e para ver se há condições, a possibilidade de estar sendo implementado parcialmente esse projeto dentro do Vasco. Em contrapartida, eu também vi o Levenciano nas redes sociais também falando, explanando a respeito do assunto, dizendo que sim, que é verdade, que o Adriano Nendes o procurou, e isso deixou ele bastante contente, bastante feliz, e a minha opinião é que se isso está acontecendo, para mim e para a maioria da torcida, é coisa boa que vem por aí. Se vai dar certo, nós como torcedores, meros mortais, ficamos aqui de fora torcendo para que esses caras que estão lá dentro se entendam e que façam o melhor para o Vasco, porque a gente já não aguenta mais tanta mediocridade, a gente não aguenta mais uma gestão fracassando dia após dia. Já vamos entrar em janeiro, vai vir agora os recessos, vai vir Natal, Ano Novo e vamos entrar em janeiro. E até agora a gestão não contratou ninguém. E tudo que eu vi agora, por exemplo, hoje, eu vi um atleta que vai ser apresentado, que é um tal de Yuri, não vou falar a respeito do atleta, porque eu não conheço, né? Eu também não sei fazer esse check-out aí que alguns canais fazem a respeito do atleta, se ele é bom, qual é a posição que ele vai jogar, se ele vai render, se ele render, o que ele fez. Isso eu não faço porque realmente eu não conheço, eu desconheço. E como eu já falei, meu canal é de opinião. Então a opinião que eu tenho a respeito do que está acontecendo ultimamente é que a gestão ultimamente atual do Vasco não tem feito umas contratações como os outros times estão fazendo, está demorando muito para contratar. E os executivos de futebol que a gestão tem procurado tem se negado vindo. E eu também procurei saber, alguns atletas que eles fizeram proposta também recusaram em vir para o Vasco. E é muito complicado isso porque, pô, cara, o Vasco é um time grande, é um time gigante, mas os acontecimentos têm apequenado o Vasco. Os acontecimentos têm deixado o clube pequeno, cara, em vista de clubes, muitas das vezes, que estão aí na Série B. Tem atletas que estão jogando na Série B que não querem vir para o Vasco, porque o Vasco está com a fama de mal pagador. Isso é muito complicado. Como é que se tira essa fama de mal pagador? Parece que o Vasco não paga salário, o Vasco não paga direito de imagem. Isso aí vai deixando o Vasco com essa fama. A gestão alega que os salários dos jogadores que foram mandados embora, que recidiram o contrato, que está tudo certo, que não saiu devendo ninguém. Mas parece que o cano não ficou, porque o Vasco não tinha um aporte financeiro para arcar com o salário de R$ 400 mil. Não tinha os R$ 3,5 milhões, que seria o direito de imagem, mais algumas coisas também, para poder pagar, porque foi o que o empresário do cano botou na mesa. Ele propôs isso para o cano ficar. Deveria ser dessa forma pagar os R$ 3,5 milhões e mais os R$ 400 mil de salário mensais. E isso se tornou inviável para o Vasco. E os executivos que realmente não vieram, eu não sei o motivo, o porquê não vieram. Não vou se aliviando a falar isso. E alguns atletas também, na minha opinião, a maioria é por isso, por salário, por esse problema, por esse engolho jurídico também das eleições, por essas eleições também complicadas. A gestão não consegue patrocínio, a gestão não consegue investidores. Então, tudo isso se torna muito difícil para o Vasco se reerguer. Vamos entrar agora, mais uma vez, numa batalha numa série B, dificílima, onde nós vamos encarar hoje, vamos encarar em 2022, o Grêmio, Chapecoense, o Esporte, o Cruzeiro que está se fortalecendo, que agora virou SAF e está passando por essa transição. Hoje parece que o Cruzeiro detém 49% ou 40% só das suas ações. E o Vasco quer se tornar SAF, mas a gente sabe que é complicado isso, porque não é do dia para a noite que se torna uma SA, um clube empresa. Precisa ser conversado, precisa ser estudado. E o Cruzeiro estudou essa possibilidade, o Botafogo estudou, já tem três anos que o Botafogo vem estudando essa proposta de virar SAF. O Cruzeiro já está em dois anos estudando e mesmo assim o Cruzeiro se esbarrou em algumas dificuldades e teve que se sujeitar a abrir mão, se eu não me engano, de 60% das ações ou 51%. Ou seja, de qualquer forma, a empresa impôs ao Cruzeiro o seguinte, ou nos dá 51% das ações para que nós venhamos entrar no Cruzeiro e investir, ou nada feito. Ou seja, o comando vai estar com a empresa que vai estar investido no Cruzeiro. E no Vasco não vai ser diferente, no Botafogo também não vai ser diferente. Nenhum investidor vai querer entrar e investir 50%, 50-50. O investidor vai querer sim estar mandando, ele vai estar querendo estar no topo. Mas alguns torcedores entendem que isso no Vasco vai ser diferente porque é só no futebol. Cara, nada no Vasco é diferente. E se for diferente é para pior, tenha certeza disso. Então fica muito difícil hoje nós entrarmos no Massaf do jeito que está. Os beneméritos já se reuniram. Alguns beneméritos foram na reunião para conhecer o Projeto Somamos, que foi apresentado pelo benemérito, que eu não recordo agora o nome dele, mas parece que ele apresentou o Projeto Somamos. O Vitor Osório, que é o vice-presidente do Salgado, esteve presente, confirmou que o Projeto Somamos foi apresentado e que alguns beneméritos e alguns conselheiros ficaram de estudar o projeto para poder se manifestar se é contra ou se é a favor da implementação desse projeto. Então hoje temos o Adriano Mendes, que se interessou no Projeto Somamos. Hoje temos os beneméritos também que se interessaram em conhecer o Projeto Somamos. Então, cara, vamos torcer para que essa união ocorra, porque eu não vejo outra saída a não ser o Projeto Somamos, junto com essa gestão atual, se unir para tirar o Vasco desse Lamaçal. Ou seja, o Levenciano e o Jorge Salgado andamos lado a lado para poder tirar o Vasco desse barco furado aí. Agora, se vai acontecer essa união, fica difícil, até porque a vaidade é maior do que tudo e é maior que eles. parece que para o Levenciano entrar ele fez alguns ponderamentos, que ele precisa ser o VP da Finanças, ele precisa da Finanças, ele precisa do marketing para poder estar implementando e precisa trazer também uma parte da equipe dele para poder estar trabalhando junto dele. Se essa turma que está lá vai aceitar, é difícil. Hoje temos como no marketing é o Vitor Roma, o vice-presidente de Finanças é o Adriano Mendes, tem o VP da presidência que é o Osório e temos o presidente atualmente que é o Salgado. Se eles vão aceitar as condições do Levenciano, aí, Senas, por próximo capítulo. Agora, como torcedor, vamos ficar na torcida. Espero que esses caras se entendam, espero que os beneméritos e os conselheiros explodem o projeto Sumamos e levem para a pauta e votem a favor da implementação desse projeto. Saudações, Vascaína. Tamo junto, galera, e bola para frente, vai dar tudo certo e vai dar Vasco. Valeu, tamo junto.